Os servidores que ainda não se imunizaram contra a gripe, covid-19 e outras doenças com a vacina bivalente vão ter a oportunidade de se vacinar nesta segunda-feira em Governador Valadares. A iniciativa do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho vai ser realizada até às 5 da tarde. Atenção aí, servidores. A Alessandra Garcia vai contar detalhes pra gente aqui. Alessandra, é bom se imunizar, né? Ei, Nico, olha só. A gente tá aqui na sede da Prefeitura de Governador Valadares, bem no centro aqui da cidade, onde acontece, na verdade, está dando sequência, né, a uma ação realizada pelo município que visa vacinar cerca dos 10 mil funcionários da Prefeitura, né, que às vezes não tem como por questão de horário, e até os postos de vacinação. Então, essas vacinações, elas estão sendo feitas em loco. Aqui hoje, o pessoal tá sendo vacinado com a bivalente da Covid, também meningite, gripe, influenza. Então, assim, o pessoal que veio aqui apresenta o documento, recebe a vacina, e tem, inclusive, algumas pessoas da população que também, que passaram por aqui e estão sendo imunizadas. Mas quem vai conversar melhor conosco, vai contar mais detalhes de como que vai acontecer, né, esse cronograma, né, desse trabalho aqui, é a Rosinere Pimentel, que ela é diretora da Casa do Servidor da Prefeitura. Boa tarde, Rosinere. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Fala pra gente o porquê dessa ação. A Prefeitura, ela tem um departamento próprio pra cuidar da saúde e segurança do servidor, né, é o Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador, tão conhecido como Casa do Servidor. Então, essa é mais uma ação dessa promoção à saúde e prevenção ao adoecimento, né. A gente sabe que todo ano, nessa época, a gente é acometido da gripe por causa da virose. E as cepas, todos os anos, elas modificam. Então, é necessário quem vacinou o ano passado contra a gripe, contra a influência, vacinar novamente porque a cepa, ela modifica. Então, pensando nisso, a gente faz ações mais próximas do servidor, do trabalhador, no local de trabalho, né, onde ele não tem que se deslocar muito, né, ele chega pra trabalhar ou então tá indo embora e aí já recebe a imunização, né, que é a forma, a imunização, a vacina, ela é a forma mais eficaz de você prevenir contra o adoecimento causado por vírus. E aí você previne você, né, cuida da sua saúde, previne a sua família, quem tem contato direto com você e previne também o pessoal que trabalha junto com você. Então, o meu convite é que venha cuidar da sua saúde. Nós estamos aqui pra cuidar de vocês, estendendo também a população. Como a prefeitura é bem central, né, então quem estiver passando por aqui ou vier resolver alguma coisa na prefeitura, ou próximo daqui, venha hoje, nós vamos estar até 5 horas vacinados. Além dessa vacinação que tá acontecendo hoje aqui, quais são os próximos locais que acontecem ao longo da semana? Nós estamos com a programação de ir essa semana ao aeroporto, vacinar os servidores de lá, CEMOV 1 e 2, né, Nós temos também o parque tecnológico que é distante, nós também estamos na programação dessa semana. E aí, nas outras semanas vão ter outras programações. Obrigada, Rosinere, pela entrevista. Então é isso, Niko, uma ação importante acontecendo aqui. Lembrando que as vacinas estão disponíveis também nos postos de saúde. População que ainda não se imunizou, gente, vai se imunizar, porque é importante, tá bom? Com imagens do Flávio Mota, Alessandra Garcia para o Balanço Geral. Eu vi a fundo lá a cabine dos motoristas, né, José Geraldo, Vagre, Marquinho, a turma de condutores aí da Prefeitura Municipal, sempre com a gente na audiência do IBGE. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado.